No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez falando mais uma vez de Douglas Costa, né? A novela que parece nunca ter fim, mas está chegando sim no seu fim, gurizada. Douglas Costa não deve ser mais jogador do Grêmio, ó. Isso mesmo, eu vou falar sobre as informações sobre essa bomba que saiu aí na madrugada dessa noite, né? De dia 20 para o dia 21 e eu acabei trazendo agora, confirmando com algumas fontes e Douglas Costa realmente não deve continuar no Grêmio. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Ouro Futebol, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, baixe agora pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link na descrição. É de graça e com ele vocês ficam ligados sempre quando ocorrer alguma notícia do Grêmio ou de qualquer time de futebol. E também assistir aí de graça aos jogos da Bundesliga. Baixe agora o OneFootball. Vamos lá, gurizada. Douglas Costa então não deve continuar no Grêmio. A informação tinha vindo ontem do Darcy Filho. E eu comentei com algumas pessoas aqui nos bastidores que sim, confirmaram. Douglas Costa não deve continuar no Grêmio. Não deve ser o jogador que o Grêmio vai renovar. Renovar não, né? Mas que vai fazer qualquer tipo de reajuste, né? Em seu contrato. Porque não é satisfatório para o Grêmio manter o Douglas Costa pela questão financeira. E o Douglas Costa não está querendo baixar, né? O seu valor tanto assim como o Grêmio gostaria. Então o Douglas Costa deve estar sendo negociado para algum time da Europa. É a informação que eu tenho. Pode ser algum time da Europa que esteja aí sendo negociado. O Darcy Filho até trouxe ontem que o Jean-Pierre também é um jogador que não vai continuar. E que o Diego Serra tinha ido para a Europa para tratar de negociações de Jean-Pierre e também de Douglas Costa. Que não vai ficar no Grêmio. Por mais que o Douglas Costa tenha postado no seu Instagram que ia ficar independente de qualquer coisa. O Grêmio não viu com bons olhos. Principalmente pela carta que o Douglas Costa tinha feito no seu Instagram, né? Falando que algumas coisas sobre a administração do clube ele ia falar em outro momento, né? Então a direção do Grêmio não gostou disso. Já foi tratado como uma péssima conduta, né? Do jogador. E além disso a questão financeira. Que o jogador não estava a par, né? Para reduzir tanto os seus valores. E o Grêmio, obviamente, não iria custear o Douglas Costa pelos tantos valores aí que ele tem para receber. E que teria para receber ainda no decorrer desse ano. Como vai ficar, né? A questão financeira após o Douglas Costa sair. Isso a gente vai saber no decorrer aí dos dias. O que vai acontecer. Se o Grêmio vai pagar mais alguma coisa. Se vai continuar pagando salários. Se vai fazer algum... Ou fez, né? Algum acordo. Isso aí. Essas informações eu ainda não tenho. Mas Douglas Costa não deve ser mais jogador do Grêmio. Comenta aí, torcedor. O que vocês acham sobre essa bomba que saiu hoje sobre Douglas Costa. Beleza? Deixa o like, comenta e te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. Tamo junto. Abraço. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí